Música Salve nosso Senhor Jesus Cristo, epa babau xalá Salve São Jorge Guerreiro, ogum, ogunhê meu pai Salve Santa Bárbara, epa rei minha mãe é sã Salve São Pedro, caô a cabeça e lê xangô Salve São Sebastião, ô que arô xosse Salve Nossa Senhora da Conceição, ô do fiaba e emanjá Salve Nossa Senhora da Glória, ora e aí eu achum Salve Nossa Senhora de Santana, nanã buruquê, saluba vovó Salve São Lázaro, ô totó balu aê Salve São Bartolomeu, arro bobo e oxumaré meu pai Salve o povo da rua, salve as crianças Salve Espreto Velho, pai Antônio, pai Joaquim de Angola Vovó Maria Conga, saravá e salve o rei Nagô Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Nagô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Olho no samba que eu caí Balanço o balaio no som dos tantãs Rebolo que deita e que rola Me embaro e me emparo nos balangandãs Bambéia de lá que eu bambéio Nesse bambaleio que eu sou bambambã Que o samba não tem gambalacho Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou mineira guerreira Filha de algum conhecão Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Nagô Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Bola e no samba que eu caio Balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo que deita e que rolo Me embame, me embano Nos balangandãs Bambéia de lá que eu bambéio Nesse bambaleio que eu sou bambambã Que o samba não tem gambalacho Vai de cima e embaixo Pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conhecão Salve, salve a lírica Maravilhosa Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Banda, presente sua banda Aqui nas percussões Luiz Augusto E no violão Vitor Budóia Vamos pra nossa bancada Que você vai voltar muito Com o nosso palco Obrigada, meus amores Ai, gente Sejam muito bem-vindos Ao nosso sextudo Sem censura Que hoje vai homenagear Uma mineirinha De Caetanópolis Que encantou o Brasil inteiro Que salmunda, hein Com a sua força E o seu talento Nossa rainha Clara Nunes Também conhecida como Sabiá Ou Mestiça Mística Em sua breve passagem Aqui pela terra Clara fez a diferença Rompendo alguns padrões Da sua época E se consagrou Como uma das vozes Mais lindas Do nosso país Dona de vários sucessos De um sorriso Vibrante Lindo Contagiante Ela brilhou Com suas roupas Com seu cabelo E com esse repertório Que valorizava O nosso samba E outros ritmos Afro-brasileiros É a mulher Do azul e branco Da portela E do azul Do mar de Emanjá Salve Clara Nunes Guerreira E a gente reuniu Gente Um timaço De pessoas Que foram muito importantes Na trajetória da Clara Como produtora E radiarista Adeuson Alves Responsável Por uma guinada Na carreira da cantora No início dos anos 70 Com ele Ela mudou o visual Passou a cantar Mais samba E se tornou Uma campeã De vendas De discos A mulher Que mais vendeu Disco na época Olha que doideira Vamos saber tudo Com a Deuzon Não é Deuzon Tu me conta tudo Hein garoto Não me esconda nada Sim Com a gente também O compositor Tuninho Nascimento Querido Parceiro musical E autor De grandes sucessos De Clara Tuninho Bem vindo Temos também A honra De receber Tia Surica Ai que honra Que honra Que lindeza Que foi amiga Da cantora É minha amiga E hoje É presidente De honra Da Portela Escola de samba Que conquistou De coração A Clara Nunes Mas conquistou Totalmente A nossa bancada Recebe também Uma pessoa Que conhece bem Essa história Com uma riqueza De detalhes Impressionante Eu estou falando Do jornalista Wagner Fernandes Biógrafo da cantora Wagner sabe tudo E vai contar Tudo pra gente T-U-D-O E os maiores sucessos De Clara Serão interpretados Pela voz Que já escutamos aqui Maravilhosa e linda De Aline Calisto Cantora que hoje Faz um show Aqui no Rio Com o repertório De Clara Nunes Vamos falar desse show Hein Aline Por favor E como debatedora A minha querida Nossa querida Amada Linda Mãe do Bento Fabiane Pereira Minha Fabi querida Parceira Tu tá com uma cara De mãe de Bento Não dá nada Bom gente Olha só Clara Nunes Ela era uma caçulinha De uma família Com sete irmãos Lá em Caetanópolis Minas Gerais O pai dela Gente Trabalhava numa marcenaria Mas infelizmente Quando ela tinha Só dois aninhos Ele faleceu E quando ela tinha Seis anos Ela perdeu a mãe Por um câncer Com isso A cantora foi criada Pelos irmãos mais velhos Maria e Zé Chilau E agora eu quero que o Wagner Você Wagner Muito bem vindo Muito obrigado Por ter aceito o nosso convite Obrigado você Eu queria que Vamos começar Desde o início Vamos Tá Em 1957 A Clara passou por um Drama familiar Muito grande Uma tragédia Que foi a morte Do namorado dela Assassinado pelo irmão Zé Chilau E eu queria saber O que que motivou Essa tragédia E que isso foi uma causa Dela ter saído De Caetanópolis E ter ido pra Belo Horizonte Queria que você me contasse Essa história por favor Na verdade A Clara tinha Um namorado Chamada Dilson Na época E em 1900 Meados da década De 1950 Qualquer coisa Que se falasse A respeito da honra Era um grande Problema Ele começou A disseminar Manchar a honra Manchar a honra Manchar a honra Pode manchar não E ele começou A disseminar Algumas bobagens Como a Clara Abre a janela Para eu Entrar Pular E a gente namora E o irmão da Clara Foi tomar satisfações O Zé Chilau O Zé Chilau Do Com o Adilson Do Adilson Na porta da fábrica Em que todos eles Trabalhavam Só para destacar A Clara E toda a família Trabalhava como Tecelã Trabalhava como Tecelã E lá o Adilson Debochou Da Clara Irritado O irmão pegou Uma faca E assassinou Esse rapaz O Adilson A Clara foi pivô Involuntária De um homicídio Essa que é a grande verdade E a cidade começou A reconhecê-la Desta forma E foi por esse motivo Então Que ela deixa Na verdade Cedro A gente fala Hoje é Caetanópolis Hoje é cedro Não, era cedro E em meados Da década de 1950 A Semancipe Vira Caetanópolis Então ela nasce Em cedro Em função Da fábrica De tecido Chamada Cedro Cachoeira Olha que interessante E cedro Era um distrito De Paralpeba Por isso que Há essa confusão De que Alguns dizem Que ela nasceu Em Paralpeba E outros dizem Que ela nasceu Em cedro E Caetanópolis É tudo na verdade Na mesma região Então a Clara Sai de lá E vai para Belo Horizonte Mas ela se emprega Também numa Uma companhia De tecidos Em BH Em Belo Horizonte Que é a companhia Industrial Renascença Sim E fica durante um tempo Lá também Trabalhando como tecelã E aí adiante Ela encontra o seu Jadir Ambrósio Que fazia uns Concursos de calor Os encermestes Da igreja Local E ele Olha para ele e fala Você canta lindamente Eu quero Ele já reconheceu Talento de prima Eu quero Pedir aos seus pais Ela não tinha pai Ele foi na verdade A irmã Para que nós possamos Desenvolver algum trabalho Eu vou te levar Para participar De concursos de calor Então a carreira profissional Da Clara Se inicia dessa forma De uma forma Trágica Por um lado E também Muito Sem pretensão De maneira muito Involuntária Por parte dela De outro E com 15 anos Ela já cantou no rádio Em BH Não foi? Ela começa cantando No rádio Participa de um De um concurso importante É a Degraus da Fama É a Rádio Tatiana Exatamente O programa se chama Degraus da Fama Não era isso? Degraus da Fama O programa Não lembro O nome não lembro Eu lembro Eu estudei Rádio e depois também Televisão E depois televisão E ela se apresentava Como Clara Francisca ainda Clara Francisca É E aí o Seu Jadir Enfim Outras pessoas falaram Mas Clara Francisca Não é nome de artista Então você Tem que dar um jeito Nisso aí Tinha muito isso E aí Até hoje ainda tem É E aí Ela adotou Nunes Que era da mãe Da mãe Exato Então virou Clara Nunes Então a história da Clara É uma história Que se inicia com uma tragédia Termina com uma tragédia Mas é uma história Absolutamente solar 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 Eu acho que é uma das mais luminosas Estrelas da canção popular Desse país A gente não tem a menor dúvida E que mesmo Após 41 anos de morte Continua fazendo Um sucesso imenso Ela faz parte do nosso Do nosso Imaginário Da nossa história De tudo isso E as pessoas sempre me perguntam Mas por que a Clara faz tanto sucesso? E eu sempre respondo Por conta da atemporalidade Exatamente Do seu legado Enquanto aquela voz maravilhosa Sim Adeus Por que ela faz tanto sucesso para você? Bom Eu sou um pouco suspeito De falar Mas exatamente Você é suspeito Porque você está aqui Não Você é um dos meus suspeitos Aqui Primeiro quero dizer uma coisa Eu não quero nenhuma visibilidade Com isso Mas você é muito visibilidade Você é Deus um alvo Meu amor Eu sou mesmo irradialista O amigo da madrugada O amigo da madrugada Exatamente E após o Que estourou comigo na madrugada Eu falei O Paulinho da Viola O Rio que passou a minha vida E depois o Martinho da Vila E o programa Passou a ter uma boa repercussão Na época Porque a gente tinha uma vantagem O meu horário era meia noite É É Mas a estática solar A estática solar Corta a propagação da onda de rádio Durante o dia Ah E o meu horário era meia noite Então eu entrava no país inteiro Que barato isso, hein Pois é E Então aí eu fui convidado Para ir na Odeum Eu até nem sabia para que Ninguém me disse nada antes Quando eu cheguei lá Estava ela A mãe O Milton Miranda Que era o diretor artístico da Odeum E o Jorge Santos Que foi o primeiro produtor dela Mais na área de Mais bolero Balada É, porque ela começou cantando bolero, né Não, é porque A gravadora quer vender disco O que está na moda Ela quer fazer o que está na moda Para vender disco Claro, claro Entendeu E na época Era a época do bolero Há pouco tempo O Trilus Punch Tinha feito o César O Bessa Memútil Exatamente E Elvis tinha feito o César Com as baladas Love Me Tender Né O Lundson Me E tal Beatles, né Com o Michel E a Straday Aí Me colocaram o problema na mesa Eu falei Bom, eu só aceito Eu só aceito Se levá-la para o morro Ah, boa Porque a minha ligação Era com o Cartola Né Os Cavaquinho Candeia Na Portela Toco Na Moçada Os compositores autênticos Do samba autêntico Aí Mas você sacou Desculpa de ter uma pergunta Mas você sacou logo Que ela era uma cantora de samba? Você percebeu logo Que ela era uma cantora de samba? Não, ela já tinha feito Um sucesso de samba Como você passa Você passa Eu acho graça Com o Ataúfo Exatamente O Ataúfo e Carlos Imperial Exatamente Carlos Imperial Que até muita gente duvida Da parceria do Carlos Imperial Com o Ataúfo É Porque o Imperial Era muito maqueteiro É Mas ele era realmente Compositor É, era É E um E um Compositor que era muito ligado Ao Ataúfo Ao Dacir Louro Ele era até Mais filho Musical Do Ataúfo Do que os próprios Filhos Ataufinho E tal E o Dacir me diz Não O Imperial realmente Compôs Com o Ataúfo Mas é Vai, volta a história É, mas a gravadora Não percebeu aquilo Ficou só naquele Você passa O Ataúfo E aí Então quando Enxerga mais Olha Só aceite Levá-la pro morro Gostei A Deus É Até escrevi um texto Na capa Esse aqui É o primeiro disco Você produziu quatro discos dela É, os quatro Tem um textozinho Que eu explico isso Mais ou menos Aí expliquei pra eles Eu acho que eles Não entenderam bem Porque eu fazia isso Normalmente no ar Na Rádio Globo Fazia samba ao vivo No ar Com o Geraldo Babão Do Salgueiro Romildo Parceiro do Toninho Que tá aqui Os compositores De maneira geral E aí Me autorizaram A entrar em estúdio Com ela Aí quando cheguei Na porta do estúdio O diretor de estúdio Falou assim Você é maluco Isso aqui é uma Gravadora da Rainha Da Inglaterra Você com esse monte De crioulo Que era o conjunto No ar Samba Que eu já dirigia Já liguei a eles E Esse monte de crioulo Que não tem documento Se parar a polícia Porque não tinha na Ordem dos Músicos Não tinha a inscrição Da Ordem dos Músicos É Não tinha documento De Ordem dos Músicos Porque o pessoal De Morro De Samba O próprio conjunto No Samba Que foi o primeiro O pioneiro Ainda não era Profissionalmente Um grupo Registrado Na Ordem dos Músicos Exatamente Aí eu falei Então você vai lá Fala com o Milton Miranda Que é o diretor Que pelo que eu sei Manda em você Se ele concordar contigo Eu vou embora Termina aqui O nosso plano Da Clara Aí eu Era simplesmente Preconceito racial Porque era todo mundo negro Branco só era ela e eu Aí Falei Ó Então Se você não for lá Falar com o Milton Miranda Eu vou passar por cima de você Aí ele começou com a arengua Partiu para cima dele Ela também Conjunto ao Samba Pintei Armamos logo de cara O Ebaiana Que era o que eu fazia No ar na rádio Aí quando ela gritou O Ebaiana Tudo quanto era gente Da gravadora Apareceu no estúdio Porque nunca tinha acontecido Aqui no estúdio O estúdio era o pessoal Do teatro municipal O que é essa sinfônica E tal Clássico Música clássica Música clássica E aí Foi de cara O Ebaiana Aí Fiz o primeiro disco Aí tive o segundo problema O diretor comercial Que é o que bota dinheiro Na gravadora Que é Manda muito Eu disse Não Esse produtor é muito maluco Mudou muito A carreira A vida da cantora Minha equipe Não vai levar esse disco Na rua não Mudou a carreira Você mudou a carreira Mudou a estética Mudou a figurinha Você mudou tudo dela É Não Aí eu vou Dar detalhezinhos pra você Aí Aí o Milton Miranda Que era o diretor artístico Porque eu antes de entrar no estúdio Eu fiz uma preleção pra eles O que que eu iria fazer Aí o Milton falou Pro diretor comercial Falou Gursone Se não der certo Eu assumo Porque o produtor Explicou pra gente Antes de entrar no estúdio O que ele ia fazer E o disco É exatamente o que ele nos explicou A gente só não sabia Como era na prática Quando ele botou o pessoal No estúdio Que ela cantou É baiana Foi uma explosão Dentro do estúdio Claro Bom Aí o disco saiu Pelo que me consta Vendeu de cara Parece 30 40 mil Uma coisa assim Que já era um Já era um acontecimento Já era um acontecimento Ainda mais pra uma mulher Exatamente Uma mulher Exatamente Aí só pra complementar Então São três figuras importantes Na carreira da Clara Sim Um é um cara chamado Geraldo Sobreira Que era um costureiro Que vinha de Pernambuco Que fazia as roupas Da dona Santa Rainha do Maracatô Elefante Fazia as roupas dela Da Ziau Que ela era mãe de santo E fazia também Quando o Maracatô Ia pra rua Esse é o Geraldo Sobreira O outro É o Eduardo Sidney Que era o diretor Do programa do Flávio Cavalcante Sim Verdade Conheceu o Eduardo Sidney Não Não, não Mas o programa do Flávio Cavalcante O Eduardo morava No meu prédio Desci com ele no elevador Eu conhecia ele Mas ele não me conhecia E me apresentei Falei Eduardo Eu comecei a fazer o trabalho Com a Clara Assim, assim, assim E ela precisa ser vista Porque no rádio Já está tocando Ele falou Você tem o disco aí? Tenho Leva lá no meu apartamento No meu tal Aí levei esse disco Aí ele ouviu assim Uma meia hora E falou de cara Diz Olha Ela vai fazer Vai cantar oito músicas Desse disco No final do próximo Programa do Flávio Se vira Barato Porque para cantar um samba Naquela época Já era um problema É, era dificílimo E ele, não Os dez Foram quinze Oito, quinze Minutos Final do Já está reservado Se vira Eu tive que sair Numa hora embalo Para avisá-la Prepará-la Para escritar A mim não estava acostumada Com isso E o grupo Conjunto a samba Que era um grupo De amigos Daquele morro Atrás da central do Brasil Morro da Providência Então A partir daí Todo o disco Que era lançado O Eduardo Cantou oito Aí no segundo Quinze Cantava o disco inteiro Cantava o disco inteiro Não O final Terminou realmente O especial do Flávio Na época Era o programa da elite Da televisão E muita gente fala No Chacrinha O Chacrinha Todo mundo ia no programa Eu era locutor Do programa do Chacrinha Todo mundo ia lá Ela ia Emilinha Todo mundo E O Chacrinha era um pouco O Flávio era um Programa um pouco mais de elite Então o último dela No Flávio Foi uma hora e meia De programa Maravilha Texto do Guiarone Texto do Guiarone O Flávio ia falando E ela ia cantando Foi um Foi o que projetou Então é o Adevaneir Do cabelo Do cabelo O cabelero dela O Geraldo Sobreira Sim O Geraldo Sobreira Da roupa Aí o Eduardo Sidney E a Dindinha Que era o peão Afetivo dela Que foi quem criou Que quando As coisas ficavam Meio ela A Dindinha E tem também E você, né Deuzon Você, Deuzon Que conduziu Ele é muito modesto Eu fiz o rosa Ele é muito modesto Ele é Ele é modesto Ele não quer visibilidade Mas eu quero falar agora Gente Da paixão dela Da irmandade Com a Portela Que a Tia Surica Pode me dizer aqui Como é que era Ela na Portela Tia Surica Deixa eu ajudar A Tia Surica Não, eu que levava Ela pra Portela Levava ela pra casa Do Candeia Que o Candeia Era um líder Mas quem levou Ela pra Portela Foi o Ness Foi o Ness Foi o Ness Que levou Leva Olha, há muitas versões Sobre essa história Há muitas versões O Adeuzon Claro, teve uma importância Fundamental Nessa conexão da Clara Com a Escola de Samba E a Surica Ela é testemunha disso Mas tem uma narrativa Que eu conto no livro De que eu lanço Um livro Que é algo muito interessante Sui gêneris E quem me contou isso Foi o Aurino Araújo Que o Adeuzon Inclusive Citou agora Foi o noivo dela Foi o Aurino Dez anos com ela O Aurino foi o noivo Da Clara Que viabilizou A vinda dela Pro Rio de Janeiro Então a Clara Só pra você ter uma ideia Pra todos terem uma ideia Ela quando chegou No Rio de Janeiro Ela foi morar Num apartamento Que tinha Carlos Imperial E O Aurino Araújo Nossa senhora Com o Eduardo Araújo Que era irmão dele Então eles dividiam Esse apartamento Quando a Clara viu Aquela confusão toda De Carlos Imperial A Clara falou Eu não vou ficar aqui nada Ela caiu fora Mas o Carlos Imperial Ele era um poderoso Na gravadora Na IMAI E o Adeuzon Segundo todos os relatos Toda pesquisa que eu fiz Ele foi escolhido Justamente porque o Imperial Ele vetou A escolha da Clara A Clara tinha escolhido O Hermínio Belo de Carvalho Por conta do Rosa de Ouro Porque a Clara Era apaixonada Pelo Rosa de Ouro Ela foi assistir Seis, sete vezes Esse foi o maior show Daquela época Um dos maiores espetáculos Enfim Que revelou Clementina Paulinho Um monte de gente Então A Clara queria O Hermínio Eu não sei por que Cargas d'água O Hermínio conta isso O Carlos Imperial Falou não O Hermínio não Então Chamaram Chamaram um Adeuzon Adeuzon E a história da Clara Na Portela É A gente A Surica Contar também Claro A Surica Não sei se a Surica Lembra com essa precisão Mas se deu muito Por conta do Aurino Araújo Do Aurino Por que Por conta do Por que o Aurino Só para a gente Deixar a Surica Depois Seguir com a narrativa O Aurino O Carlos Imperial Foi preso Durante um período E foi para lá Na Ilha Grande E lá quem estavam Também presos Castor de Andrade E Natal da Portela Que beleza Olha só Que maravilha Fabi Que beleza Ele mandou uma foto Para o Costa e Silva Nú sentado Num vaso Num vaso Foi por isso Que o Imperial foi preso E foi para lá Na Ilha Grande E o Aurino Ia visitar o Imperial Na Ilha Grande E fez uma Estabeleceu uma relação De proximidade com Natal Natal falou Quando eu sair daqui Eu quero que você vá A Portela Então quando ele foi A Portela Ele levou a Clara A Clara A Clara já tinha passado Pela Mangueira Mas a Mangueira Não deu muita É Deixa eu explicar A história Eu quero te usar A Tia Surica A Tia Surica A Tia Surica A Tia Surica Os cavaleiros 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 A presidente de honra Da Portela Tá aqui Você lembra Quando você conheceu A Clara Na Portela Lembro Agora Cada um Quanto que eu fome O Wagner falou Tem a sua versão Um disse que foi Natal Que Natal Era que Ia num lugar Desculpa Visse uma pessoa Né Exatamente Que ela Tinha talento Em seu lugar Nem aqui não Vamos para a Portela Não é assim? Pegava todo mundo Então Ele pegava todo mundo Natal pegava todo mundo Todo mundo Ele viu a Clara Junto com o Nésio Carregou ela para a Portela Mas antes ela passou Pela Mangueira E ela se apaixonou Pela Portela Ela se apaixonou E outra coisa No desfile Como é que ela fazia? Ela pintava com o falecido A amiga dela mesmo Foi aquela lá Elisete Cardoso Elisete Cardoso Elisete Não é isso? Isso E dizem também Cícero Que ela gostou muito Da Portela Porque a Portela Tinha as cores Do time de coração Do time de coração Cruzeiro Gente Abafa esse canto É Mas é A amiga dela mesmo Era Elisete Cardoso Elisete Cardoso A Elisete inclusive Dizia que a Clara Era a sucessora dela É Posso falar uma coisa? Por favor Cícero Cícero Deixa eu completar O negócio da Tia Suriga Porque eu levava ela muito Para a casa do Candeia No Albano Em Jacarepaguá Isso aí E o Candeia Ele tinha uma grande liderança Não só na Portela Você chegava na casa dele Tinha compositor da Mangueira Tinha da Mocidade Tinha de qualquer lugar Várias escolhas Ele era um líder Carismático Já estava em cadeira de roda Era um grande compositor E que durante Praticamente 21 anos Ele que foi o autor O intelectual da Portela O mentor da Portela O Natal era o presidente Sim Segurava tudo Mas o artístico da Portela Enredos Samba de Rindo Era o Candeia Então na casa do Candeia Eu ficava por trás dela E dizia Ó Aquele ali é o Chico Santana Não decora a sua música dele Decora a alma dele Cantando a música dele Ai que lindo isso Depois você acrescenta a tua Aquele é o Algemiro Aquele é o Casquinha Manacé É Na casa do Candeia Então essa ligação Com a casa do Candeia Foi fortalecendo Os laços dela Com a Portela E aí levava ela também Para a quadra Na época da dona Vicentina Dena Vicentina Muitas vezes chegava O Natal Era um botequim Da Tia Vicentina Ele estava na frente Quando eu chegava com ela Ele botava a mão no peito dela Assim e botava ela atrás dele Como se fosse filha Filha dele Como se fosse filha Que barato Então ela tem vários laços De ligação com a Portela A Portela Exatamente Porque os compositores da Portela Eram ligados ao meu programa Valter Rosa Gemiro Casquinha Alvaiade Entendeu? Os compositores da Portela Que iam lá no programa Entendi Entendeu? Então era isso Inclusive Quer dizer Aí ela foi conhecendo Os compositores Porque o importante para ela Era conhecer os compositores As obras Claro Pois é Quero falar com o Toninho agora Como é que você conheceu Clara Nunes? Me conta Como é que foi a sua história Com Clara Nunes? Bom É Eu Morava em Vila Isabel É um jogo assim Você depois que passa É que você vê Que tudo foi montado E só podia ser daquela maneira Entre a Lá da Carioca E a Cinelândia Até a 13 de maio E ali Era o ponto dos compositores É o ponto dos compositores Chamava O ponto dos compositores Era o ponto dos sambistas Que ia todo mundo para lá Que delícia Chassurica É Que ponto bom Ritmistas Todo mundo Jornalistas E quando chegava sexta-feira A galera saia Fazendo um circuito Nas rodas de samba Para ganhar uma grana Toda roda de samba Ganhava um dinheiro E aí Na sexta-feira O final Do Desse rolê Que a rapaziada dava Era Terminava no programa No programa do Adeuzon Do Adeuzon De madrugada O cara Ia Enchendo a cara Esse programa Era muito bom Não é Adeuzon Terminava lá Numa dessas vezes Sinceramente Resplandeceu A Clara surgiu Ele nem viu A Clara apareceu Por trás dele Estava vestida de branco Ai que coisa linda Gente Foi um negócio assim Porque ela era linda É uma coisa A Clara por trás Eu estou falando Porque ele nem viu Porque ela apareceu por trás O negro tomou aquele choque O que é que aconteceu Ela Na época Ela era a namorada Do Adeuzon Ih Entregou Bem menos Bem menos Entregou Bom Desvio né Reza a lenda Não Houve realmente Um romancezinho E tal Então Nessa época Quero saber se no próximo bloco A gente tem que encerrar Quero que a Aline cante Agora pra gente E aí A Clara Estava fazendo um show No Canecão Que é a brasileira Profissão Esperança Sim Me lembro Perfeitamente E terminou mais cedo Ela saiu E foi lá E foi lá pro Adeuzon Visitar Aí você conheceu ela Não Eu conheci não Todo mundo que estava lá Todo mundo estava lá Nossa senhora Agora vamos escutar a Aline cantando Bora Vamos lá Aline Por favor Você cante Canto uma música Que é de Pois é De Toninho Nascimento Deixa eu acrescentar Toninho Romildo Por favor Essa dupla maravilhosa A Aline agora vai cantar A Deusa dos Orixás Uma composição do nosso Toninho Nascimento Em parceria com Romildo Bastos A letra a gente faz referência direta A dois Orixás Iansã E parrei Deusa dos Ventos E Tempestagens E Ogum Ogum meu pai Deus da guerra Que representa a coragem E você fica aí Que daqui a pouquinho A gente volta com mais histórias De Clara Nunes Aline O palco dos Recessura É seu Bora E tempestagens E tempestagens Inhançã penteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Ogum sonhava Com a filha de Nanã E pensavam que as estrelas O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inhançã virou rainha Na coroa de Xangô Mas Inhançã Cadê o rum? Foi pro mar 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 Na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Inha-San virou rainha Da coroa de Xangô Mas Inha-San, cadê Ogum? Foi pro mar 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 La-ra-ra-ra-ra-ra Salve Clara Nunes Salve Clara Nunes Salve a nossa mineira Então que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia E a luz da cadeia Era um peito só Cheio de promessa Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro e o vento que rola nas palmas Arrasta Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Emanjá E o mestre E o mestre valente vaquia olhando pra areia sem poder chegar Adeus, meu amor não me espera Porque eu já vou-me embora pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar e deixar De olhar pros veleiros Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira o rom yeah Foi beira o mar Foi beira o mar Foi beira o mar Foi beira a mar Foi beira o mar Foi beira o mar Em água no mar É maré cheia Oh Oh Marenha Oh In água no mar Mareia é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maranha, oh, maranha, oh, maranha, oh, maranha, oh, maranha. E aí, volta pra cá, Lili, maravilhosa, o que é essa música, Toninho? Eu sei que essa música tem uma história incrível, né? Uma história de um rapaz de Amaralina, uma mulher de Amaralina, né, que tinha uns romances. Eu estava casado há pouco tempo, morava na rua do Riachuelo, e três prédios depois morava a minha sogra, um prédio de três andares, então, no fim de semana eu ia lá, pegava o almoço e tal, e eu, ele não tinha elevador, eu ia de escada, né, e eu, sabe, me contava um rapaz sentado lá com um violão, aí uma vez eu sentei do lado dele, e aí, eu sou paraense, eu comecei a contar histórias do Pará pra ele, ele começou a contar histórias da Bahia pra mim. Ele era baiano? Ele era baiano, e ele me conta a seguinte história, que lá na região onde ele morava, era uma região litorânea, né, tinha uma louca, uma mulher louca que ficava vagando pelas praias, catando conchas, e certa vez ele foi no casebre dessa louca, que era em cima de uma duna, e quando ele chegou lá, ele ficou completamente surpreso porque não havia nada dentro do casebre. nada, 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 apenas montinhos de conchas, as conchas que ela catava pelas praias, ela depositava no chão do casebre dela, e diziam que quando ela era nova, né, ela tinha conhecido um pescador, e se apaixonaram por ele perdidamente, ele por ela e tal, e certa vez ele então foi pro mar e não voltou mais. Então, a partir desse dia, ela passou então a vagar pelas praias, a olhar pro mar e a catar conchas. E aí te inspirou a fazer essa música maravilhosa. Aí eu peguei, em cima desse relato, eu fiz uma letra e entreguei pro Romildo. O Romildo colocou a melodia. E na primeira vez que ele cantou pra mim, a letra original era É lua no mar. É lua no mar, é maré cheio. Aí quando ele veio cantar pra mim, é água no mar, é maré cheio. Eu falei assim, Romildo, não é água no mar, é lua no mar. Aí eu falei, tá legal. Aí na segunda, terceira vez, ele falou, é, canta aquela aí, é, 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 é água no mar, é maré cheio. Eu falei assim, Romildo, isso é um besterol, cara. O que é que tem no mar a não ser água, cara? Ele falou assim, não, tá certo. Aí na segunda vez, eu falei, e aí, canta aí ele. Aí eu expliquei pra ele, é lua no mar, porque a lua... O reflexo da lua. Quando ela tá perto da terra, a maré enche. A maré enche, é. E quando ela se afasta, há vazante. Tipo, tá tudo bem, canta aí ele, é água no mar, você quer dizer uma coisa? Canta do jeito que você quer. Ô, Tonelinho, eu acho que é água no mar, porque... Eu tenho uma dúvida nessa música, que eu sempre, eu estive com você, me vinha a pergunta e eu nunca fazia, agora eu vou fazer aqui. Pronto. Quando você fala, foi Beiramar, foi Beiramar quem chamou, foi a beira do mar que estava chamando ela, ou foi Ogum Beiramar? É Ogum Beiramar. Ah, então é Ogum Beiramar que estava chamando, né? E é uma ciranda essa música, né? Não é uma ciranda? Eu chamava, eu falei pro Adeson que eu chamo isso de samba de ciranda. Samba de ciranda, né? Porque o Romildo, ele era de Pernambuco. De Amaralina lá, de Itamaracá. Lía de Itamaracá. Ciranda da Lía de Itamaracá. Deve aqui outro dia comigo, maravilhosa. Ô, Tonelinho, quantas músicas suas a Clara gravou? Porque você era considerado o compositor preferido dela, né? Não, o compositor preferido dela era o Paulo César Pinheiro, que deve ter mais. Tudo bem, tudo bem. Mas deixa eu acrescentar um detalhe. Mas quantas músicas que ela gravou, suas? Minha? Ela gravou oito em parceria com o Romildo e uma em parceria com o Catone. E aí tem um detalhe, que nessa música o Catone Zambelê está assinado rosa. Porque teve uma roda de samba aqui só de compositores, então cada um levava o cantor que tinha acesso, ou cantora, para dar uma canja. E era no Max Shell, lá em Vila Isabel. Aí eu e o Romildo falamos com a Clara e ela foi. E no camarim, ela disse que só gravaria músicas. Falou para mim, Toninho, só gravo música tua com o Romildo. E na adiante eu vim com outro parceiro que eu não vou nem ouvir. E falou com o Romildo a mesma coisa. Se eu gravo tua com o Toninho, se não, tu gravo. Tudo bem. No disco Guerreira, ela gravou uma música minha e do Romildo, somando Moeda. Lindíssimo. E no final, e onde estava fechado, ia entrar a música Terezinha. Alberto Leonardo. É um peixe de coco. Alberto Leonardo. Alberto Leonardo, né, Tia Soneira. Alberto Leonardo e tem mais parceiros. Só que aí, houve uma confusão lá entre eles. Saiu... Na hora de entrar para o estúdio, saiu essa música. Então, ela não teve... Ela foi na editora da Odeon e escutou uma música lá e justamente a música do Catone, que era comigo. Entendi. Aí o Catone, tudo em negócio... Aí gravou mais essa sua. E aquele negócio que eu tinha falado, da proibição. Eu falei assim, é, rapaz. Aí tu faz o seguinte, bota a Rosa, porque era o nome da minha mulher, né? Essa é a história maravilhosa. Qual música aqui é? Um detalhe aqui. Qual música é? Essa sua, com o Catone. É linda, né? Sim, só para a gente mostrar a capa do disco que tem Conto de Areia, que é o disco de 74, né? Que foi produção do nosso Adeus On. Então, no Conto de Areia, tivemos até uma briguinha de produtor com os compositores, que o final do Conto de Areia era um peito só, cheio de promessas e é bó. Aí eu chamava o Toninho, e o Romildo, o Toninho, muita gente não sabe o que é bó. Dá uma mudada nisso aí. Aí vai ter discussão. Aí vai ter discussão. Aí eles acharam que eu estava interferindo muito. Eu, logicamente, sei muito bem respeitar os poetas. Mas eu achei que ia atrapalhar realmente... A compreensão, né? É, exatamente. Aí, ela está botando voz no estúdio, eu mesmo mudei. Era um peito só, cheio de promessas. Era só... Você vai esquecer o detalhe. Hã? Não foi bem assim, não. Foi bem assim. Não, foi bem assim. Não, foi bem assim. Não, não, senhor. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Não, não, senhor. Eu sou o autor, cara. Prendam as cadeiras. Prendam as cadeiras. Não, é o autor. Deixa eu falar a minha versão. Não, eu não sou o autor. Deixa eu falar a versão. Vamos ouvir os dois lados. Vamos ouvir agora do lado da moeda. Vou pro lado da moeda. Qual é a sua versão? Gravou. Não foi essa modificação que teve, não. Teve duas que ele mandou te fazer. Aí, você vai gravar, ele te mandou, te chamar lá, sentado lá na cadeira, e falou assim, ó, aqui tem que tirar o ebó. Aí eu falei assim, mas tem que tirar o ebó por quê? Se não, porque... As pessoas não vão entender. Vai entender. Eu falei assim, cara, mas está dentro do contexto. Aí ele falou, não, tem que mudar. Aí eu fui e fiz em todas as rimas, em ó e or. Levava pra ele, e ele disse assim, não, não é isso. Fui duas vezes. Na última, eu conversando com o Betinho, no ponto de composição, assim, pô, o adesão tismou que tem que mudar, e não tem mais nada pra mudar isso. Aí eu falei assim, só se ele quer. Era um peito só, e repeti, era um peito só, cheio de promessa, era só. Ele disse, pô, acho que é isso que ele quer, pô. Vai lá e fala isso. Repete. Passei pra ele e voltou. Aí ele falou assim, é isso mesmo. Aí, tô gravado, vem outro recado. Tem que ir lá no adesão. Aí, o que é que houve adesão? Ele disse, não, tem que tirar aqui. E leva pro meio das águas brancas de Emanjá. Aí ele queria que eu tirasse brancas. Aí eu cheguei e falei assim, mas tira brancas por quê, adesão? Ele disse, não, porque tem que... No final do ano, você vai na praia, mas já tá cheio de pessoal de vestido de roupa branca. Aí eu disse, não, tem que tirar. Aí eu cheguei e falei assim, ó, tá legal. Aí o Romeu tava me esperando lá embaixo. E aí, eu falei assim, e aí é o seguinte, ele quer que mude branca, eu não vou mudar droga nenhuma. Eu nunca gravei música. A cara da adesão. Não, se você não quer gravar com branca, grava, se não quiser, eu vou embora. Aí vem saindo. Eu achava que a letra tava muito grande. Com esse verso que ele tá falando, eu achava que a letra tava muito grande e o verso não faria falta. Não, mas aí tem um buraco. Mas aí tem um buraco. Ele leva pro meio das águas. Aí, quando eu fui embora, eu fui saindo, aí o Romildo falou assim, tira, deixa sem brancas. Aí eu cheguei e falei assim, o que que é? Mostra aí. Aí ele falou, fica assim, leva pro meio das águas. De Imanjá. Com branca, eu queria um buraco da adesão. Com buraco da adesão. Um buraco da adesão. Um buraco da adesão. Mas aí eles estavam achando que eu tava me metendo muito no trabalho poético deles. Então, na hora dela botar a voz pra valer, eu botou, não, é um peito só, cheio de promessa era só. E não cheio de... Não é bó. É, porque eu achava que é bó, é uma coisa... Eu já tinha feito, era só Deus. Eu já tinha provado. Quem não é, não sabe o que é. Não sabe, é. Entendeu? Ô, Wagner, deixa eu pegar esse gancho. Porque a Clara se tornou um ícone pop num país que até hoje a intolerância religiosa é muito alta. Exatamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que a gente tá falando da década de 70. Se hoje é crime, na década de 70 ainda não era. Como é que isso foi, na época, recebido pelo público, pela imprensa? Hoje é crime essa intolerância. Hoje é crime essa intolerância religiosa. Isso que você tá destacando é uma coisa extremamente interessante, né? E quando eu falo que dá a temporalidade do legado da Clara, tem muita relação com isso que a Fabiana agora acabou de assinalar. Porque você veja bem, a Clara foi pioneira em tantas questões, né? Ela foi pioneira em quebrar um estigma de que mulher não vendia disco. Mulher não cantava samba. Eu vendia disco e não cantava samba. Então, um mercado misógino, né? Absolutamente machista, que dizia que mulher não cantava samba. Não cantava, não vendia disco. Não vendia disco. Cantar samba, então, era impensado. É marginalizado. Totalmente marginalizado. A Clara foi uma mulher que lutou, não dessa forma panfletária, como a gente entende, mas pela postura cênica, enfim, pela escolha do repertório, contra o racismo religioso. Sim. Isso é evidente em todas as canções. Em quase todas as discografias dela, né? Tem isso. E o tempo inteiro também ali na discussão atrelada ao preconceito etno-racial. Ou seja, na década de 70, quando isso ainda era muito pouco discutido, ela já levantava essas bandeiras. Então, essa temporalidade da Clara, quando eu digo, não é somente do ponto de vista do repertório, né? Que ainda hoje é cantado nas rodas de samba e que todo mundo conhece, porque ela é um personagem superimportante, magético, né? Você olha. A Clara foi a artista que mais videoclipes fez para o Fantástico. Sim, é verdade. Zé Itamar de Freitas, né? Zé Itamar de Freitas. Então, quando você olhava para a Clara, na televisão, você falava, nossa, mas foi isso, inclusive, que me despertou para escrever o livro. Eu fiquei curioso. Quem é essa mulher por trás das roupas brancas? Quem encanta adultos, crianças? E está domingo sim, domingo não no Fantástico. É muito louco, porque em funcionamento estético, muita gente achava que ela era baiana, né? Que ela era baiana. E, no fundo, no fundo, não era, era mineira. Mineira. Então, a importância da Clara, ela está para além da questão estética, né? Muito além. Muito além. E as pessoas falam assim, mas a Clara não era muito ligada à política, de que ela não era politizada. Como assim? Uma mulher que assume tantas, tanto protagonismo, né? Relacionando-se com tantas causas importantes, que ainda hoje são debatidas, não era politizada? É essa a reflexão que eu faço. Inclusive, a questão do feminismo, eu acho que é importante a gente destacar esse papel de Clara, porque Clara, ela deu voz a outras mulheres, deu voz a Clementina, Dona Ivone Lara, né? Que passou por tanto preconceito. Quem foi lá e gravou uma música de Dona Ivone Lara, não só gravou, mas deu nome ao disco, Alvorecer. Esse disco de 74. Exatamente. Esse mesmo disco. Claro que a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a Dona Ivone Lara. Deixa eu explicar isso. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Com certeza. Mas eu levava ela muito para a casa da vovó Maria Joana Rezadeira da Serrinha, a vovó do Jongo. Entendeu? Então, ela, a Clara, inclusive, foi uma das primeiras pessoas a divulgar o Jongo. Ah, é? A vovó Maria Joana Rezadeira. Era mãe de santo do império. E era ela que preservou o Jongo. O marido era jongueiro, morreu, e ela ficou, e ela dançava Jongo com a vovó Tereza, mãe de Mércio Fuleiro, seu Rufino, um dos fundadores da Portela, né? E ali que nasceu o Império do Futuro, a escola de samba de crianças do Império. Sim, sim, sim. Então, a vovó era mãe de santo do Império. Deixa eu pegar esse gancho. É, vai lá, vai lá, Fabiola. Tia Surica, em 75, Clara Nunes cantou o samba em rede em homenagem a Macunaíma. A senhora lembra dessa... Ela conhece o Silvinho. Como é que foi? Silvinho, eu que produziu. Esse espetáculo. Foi tipo, foi. Nossa, fica aí. Conta pra gente como é que foi esse espetáculo nessa época aí. Olha, foi... Ficamos o Carnaval, né, Macunaíma, herói da nossa gente? Não. Não, né? Não ganhou, não. Macunaíma, Davi Correia e Norval Reis, né? Norval Reis, não ganhou, não. É, essa é uma deles dois. Então, ela foi convidada, né, que o Natal era a deusa dele. Então, convidou ela pra desfilar. Ali, ela se... Nossa. Ela se recebeu. Que felicidade. Foi uma felicidade. E foi um senhor Carnaval. Já tinha havido um de 72, né, Tia Sorica, com o Iluaê. Iluaê também. Antes de Macunaíma. Macunaíma, né? E no ano que a Clara morreu, no ano seguinte, o que a Clara morreu, a Portela foi campeã, né? Em 84. Em 84. A Portela foi campeã, mas, na verdade, a Portela não foi. Conta essa história. Mas, então, é o seguinte, havia uma disputa, foi criado um regulamento que no sábado das campeãs tinha que sair uma super campeã. Então, houve naquele ano duas campeãs, a Portela e a Mangueira. Não, foi a Portela e a Mangueira. Foi a Portela e a Mangueira. E aí, quando foi para o desfile das campeãs, que aí, segundo o regulamento da Liga naquela época, era o dia em que se consagraria, de fato, a campeã, a Mangueira sagrou-se campeã. Mas, a Portela contabiliza 84 como sendo um título. E ela gravou Portela na Avenida, que é um hino da Portela maravilhoso. Maravilhoso. Que já é Paulo César Pinheiro. Que já é Paulo César Pinheiro. Esse disco da Clara... Que tem uma história linda, né? Esse disco da Clara de 74 é um disco muito interessante porque ele traduz muitas mudanças na carreira dela. Não só na vida artística, mas na vida pessoal. É um período... Qual é esse aí? Esse de 74. Esse é o de 74? Esse de 74. Porque esse disco aí, simultaneamente, ela lança, no mesmo ano, o Brasileiro Profissão Esperança, que era um espetáculo que ela fazia com Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, lá no Canecão. Lá no Canecão. É, no Canecão. Nesse período, ela conheceu Paulo César Pinheiro, eles se apaixonaram e casaram em 74. Então, o Paulo começou a dar à Clara uma nova identidade. Ele queria tirar um pouco da Clara o estigma de que ela era uma cantora direcionada exclusivamente para o samba. Inclusive, ela não gostava do estigma de sambista, você se acredita, do termo sambista. Ela achava reducionista. Eu fui saber disso quando eu li a biografia de Wagner. Ela achava reducionista. E o Paulo conta isso. Então, a Clara, na verdade, a gente fala assim, a sambista. Mas a Clara não foi só sambista. A Clara foi uma grande intérprete da música brasileira, porque a Clara cantou Tom. A Clara cantou Chico. Com certeza. E a TVBP, exatamente. Em 73, ela fez um espetáculo chamado Poeta, Moça e Violão, com Toquinho e Vinícius de Moraes. Um espetáculo incrível, que ano passado completou 50 anos. Que a projetou também internacionalmente. Que a projetou e, na verdade, começou a desvinculá-la. Dessa doutora sambista, só desse bicho. Eles chamavam ela de sambeira. O Benio Santos, que era o produtor dela na época, dizia que ela... Vamos acabar com essa história de sambeira, que era uma mistura de sambista com macumbeira. Era isso. Adoro você cargar a galera. Mas esse disco daí, esse disco que está aí, esse é o que está o Cone de Areia. Exatamente. E foi esse disco que lhe deu quase 100 mil cópias. Esse disco lhe deu muito e o espetáculo... O seguinte, claridade, já é o Paulo César. Esse disco aí foi um marco absoluto, mas o Brasileiro Profissão Esperança foi muito importante, porque teve a direção da Bibi. A Bibi Ferreira, exatamente. E aí tem uma outra história que é elevar a Clara a um status de uma estrela que podia cantar qualquer coisa. Claro, claro. Ela passeava pelo repertório de Antônio Maria e Dolores Duran. Dolores Duran. Exatamente. Porque ela era essencialmente cantora mesmo. Cantora, exatamente. Qualquer coisa que você colocasse para ela, que ela entendesse bem, saía da frente que... Ela ia lindamente. Então, deixa eu explicar para ela aqui um detalhe que... Quando eu saí, que foi ela que abriu comigo. Ela que te largou. Eu... Eu fui levar... A cara dele é a cara dele. Não é assim. Eu fui levar... É desse jeito, né, Chessulica? Não, eu preocupado com a carreira dela, que eu sabia... Chessulica. Preocupado com a carreira dela, que eu sabia quanto custou. Eu fui levar ela ao marido... Ainda não era marido. Falei, olha, eu vim aqui... Paulo César. Não vim disputar mulher contigo, não. Não sou otário de disputar mulher com ninguém. Eu vim aqui preocupado com a carreira dela, que custou muito sofrimento dela. Aí, desde o tempo do Aurino, que tentou e tal. Ele me disse assim, eu nunca imaginei que você tivesse essa dignidade toda que você está tendo na minha frente. Bom, César Pinheiro, isso. Isso. Eu falei, não, minha dignidade aprendi com o meu pai. E sigo ela até hoje. E eles mudaram a carreira dela e a carreira dela foi para o buraco. Pelo que me disseram. Aí, a direção da gravadora chamou e disse, ó, tem que voltar à linha do produtor anterior. E, por sinal, voltaram muito bem. Ele, João Nogueira, Mauro Duarte, voltaram, fizeram Portela na Avenida, fizeram muita coisa interessante. Mas isso não foi o Paulo César, desculpa. Na verdade, havia, no meio disso, o Benil Santos. Que era uma empresa, Benil. Benil era empresário. Então, o Benil, ele tinha esse conceito de que precisava dar à Clara um outro norte na carreira. Ele dizia que a Clara não podia ser considerada uma sambeira. Então, não foi o Paulo. O Paulo, quando entra em 75, a Clara já tinha uma carreira consolidada. Ela vem de 74 com esse disco aí, estouro. Foi uma coisa extraordinária. O Paulo, ele consolida. Eu acho que ele tem uma importância fundamental porque ele consolida a intérprete Clara Nunes. Ou seja, aquela mulher que é capaz de cantar qualquer repertório. Não, senhor. É, Deus. Nada, nada disso. Gente. É o contrário. Enterrou a carreira dela. Não. Eu desculpo de você. É tanto que a grama... A gente não... Vamos pegar a cadeira... Vamos... Não vamos pegar a cadeira. Não, não. É que como ele é mito, pinta muita história. E quem sabe da história dela sou eu. Mas ele é biógrafo dela também. Mas não sabe mais do que eu. Toda a história tem duas versões. Não, senhora. Mas não sabe mais do que eu. Calma, menino. Porque quem fez a carreira dela fui eu. Fui eu que fiz a carreira artística dela. Ele fez um belíssimo trabalho de biógrafo. Mas a carreira mesmo em si... Então, só para te dar uma ideia final. Então, quando eu saí... Paulo César. Isso. Aí a carreira caiu, segundo me disseram. E a direção da gravadora chamou de... Ó, tem que voltar a linha do produtor. Porque a gravadora quer vender discos. Mas o disco de 75 foi um disco que tem vários sucessos. Inclusive de sambistas. Candeia, Omar Serenor foi um disco que... Não, não. Isso que eu estou dizendo. Essa narrativa não é verdadeira. Vamos aí. Aliás, essa narrativa não é... Desculpa, mas essa narrativa não é verdadeira. Como não é também verdadeira uma narrativa que foi criada em torno do personagem. Que é bom a gente desmistificar nesse programa. Sim, por favor. É um programa em rede nacional. Que de que Clara teria tido um romance com o Chacrinha. Isso é uma coisa que... Era comum isso, na época. É, se dissemina. Ela, quando vive, ela desmentiu isso várias vezes. Houve um filme, uma ficção, né? Que coloca Clara como um personagem que teria tido um romance com o Chacrinha. Isso nunca aconteceu, né? Isso é uma mentira. Chacrinha... Então a gente precisa desmistificar... Desmistificar essas coisas, exatamente. Essas questões. Eu acho que uma boa maneira de desmistificar é cantando Clara Nunes. Agora eu quero escutar Aline e Tia Surica cantando Clara Nunes. Por favor, vamos lá, Tia Surica? Vamos lá. Agora, né, Tia Surica? Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente. Portela na Avenida virou um hino para esses portelenses há vários anos. Antes dos desfiles da Sapucaí. O samba é cantado durante a concentração da escola para esquentar os corações azuis e brancos. A gente vai fazer um pequeno intervalo rapidinho, mas antes vamos abrir alas para a maior campeã do Carnaval Carioca. E Aline e Tia Surica é com vocês aqui no palco do Sem Censura, por favor. Salve o samba, salve a santa, salve ela, salve o manto azul e branco da portela, desfilando em triunfal sobre o altar do carnaval. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida. Parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora apareceu. E vai se arrastando e o povo da rua cantando, é feito uma reza, um ritual, é a profissão do samba, abençoando, apesar do divino carnaval. Portela, é a deusa do samba e o passado revela, e tem a velha guarda como sentinela. Portela, é por isso que eu ouço essa voz que me chama, portela, sobre a sua bandeira se adivinuando. Sua guia, o teneiro e o Espírito Santo, no templo do samba. As pastoras e os pastores vêm chegando na cidade da favela, para defender as suas cores, como fiéis a santa missa da capela. Salve o samba, salve a santa salve ela, salve o manto azul e branco da portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve a santa salve ela, salve o manto azul e branco da portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve o samba, salve o samba, desfilando triunfal. Coroa reluzente, todo ouro sobre o azul, menino onipotente, meio a choce, meio a choce, menino caçador, flecha no mato bravi, menino pescador, pedra no fundo do rio. Coroa reluzente, todo ouro sobre o azul, menino onipotente, meio a choce, meio a choce. Coroa reluzente, meio a choce, meio a choce, meio a choce, meio a choce, meio a choce. Coroa reluzente, meio a choce, meio a choce, meio a choce, meio a choce. É, quem é que ele é? Ah, onde é que ele está? Axé, menino, axé Faralago, faralago, pá Menino caçador, flechando um mato bravil Menino pescador, pedra no fundo do rio Coroa reluzente, todo ouro sobre o azul Menino onipotente, meio axócio e meio axócio Menino meu amor, minha mãe, meu pai, meu filho Toma teu axóxô, teu anjé de coquimilho Me dá do teu axé, que eu te dou melu no punho Menino doce, meu amor, meio axócio e meio axú É, quem é que ele é? Ah, onde é que ele está? Axé, menino, axé Faralago, faralago, pá Axé, menino, axé Faralago, faralago, pá Axé, menino, axé Axé Faralago, faralago, pá Ai, que beleza, vem pra cá, Aline A gente, que coisa mais linda do mundo Aliás, a gente volta nesse ritmo que Clara abraçou com tanta beleza e talento Aline, essa música Faralago foi uma música que não ficou tão conhecida pro público Mas é uma música tão linda, um lado B, maravilhoso, né? Pois é, Cissa, enfim E eu quero contextualizar porque há mais ou menos uns 13 anos atrás Eu fui convidada pra participar do lançamento da segunda edição, se eu não me engano A primeira Ah, foi a primeira? A primeira ainda Da biografia Guerreira da Utopia, do Wagner Fernandes Do Wagner E aí me convidaram pra eu poder fazer um show E eu falei, caramba, né? E eu nunca tinha feito um show só de Clara Nunes Apesar de conhecer toda a discografia dela Porque ela sempre foi uma mulher que me inspirou muito E eu falei, bem, vamos fazer aqui o quê? Eu vou colocar, obviamente, as mais conhecidas Mas eu também quero trazer o que ficou mais escondido Afoxé pra Logo foi uma dessas músicas E é uma coisa tão linda É, um Afoxé lindo Pra mim é um Afoxé mais bonito que existe É Foi composição do queridíssimo Ney Lopes Eu falei, Afoxé não pode ficar de fora Aí quando eu mostrei o repertório pro Wagner depois Ele chegou pra mim Aline, mas que bacana o seu olhar com esse repertório Eu falei, é, eu quis misturar as duas coisas Fuzuê de Toninho De Toninho, exatamente Essa música é maravilhosa, né? Tanto que eu a gravei A gravei Afoxé pra Logo 1 e Fuzuê Elas estão no meu disco Bem, falando agora, né? Depois que eu falei do Afoxé pra Logo 1 A minha história, né? Com a Clara vem desde muito cedo A minha mãe, ela conta que teve uma época aqui no Rio Que a Clara tava gravando Era uma tomada, alguma coisa numa praia E ela estava grávida de oito meses Comigo, na barriga E ela fala, ó Seu primeiro contato com a Clara foi esse Que coisa linda, Aline É, na barriga de minha mãe Minha mãe era uma mineira que veio pra cá Casou com meu pai Meu pai chegou a conhecer Mas não assim, conversar com a Clara Nunes Porque meu pai era garçom da La Fiorentina Naquela época Sim, nossa Nos idos ali no iniciozinho da década de 80 E agora, a imagem da Clara Nunes Toda a boemia frequentava, né? Não é? E eu lá com o meu pai falava assim Autógrafo de não sei quem De não sei quem E a mamãe guardava tudo Depois ia sumir tudo Mas tinha lá E agora, a imagem de Clara Nunes Ela surge pra mim De uma forma muito inusitada Inclusive eu conversei com o Fabi Porque a Fabi Fez um trabalho sobre o Silvio Santos, né Fabi? Sim E foi através do Silvio Santos Que eu conheci a Clara Nunes Seguei um concurso, não foi? Não Conhecer a Clara Nunes A imagem de Clara Nunes Ah, sim, você viu a primeira vez O programa do Silvio Santos É verdade É, porque Você foi impactada, né? Eu adoro Eu era muito noveleira Esses programas Tudo desde criança Minha mãe, ela costurando Meu pai em barra E eu lá vendo os programas de TV E aí o Silvio Santos Tinha naquela época O show de caloros E ele tinha um quadro Que era o quadro das transformistas Hoje as drag queens, né? Aham E foi uma Interpretando Clara Nunes A minha mãe fala Quando ela chegou na sala Eu tava grudada na televisão Assim Hipnotizada Com aquilo E aí o meu Depois eu queria só usar branco Botar flor na cabeça Foi ali o meu primeiro Vamos dizer assim O primeiro Printing que eu tive, né? Com a Clara Nunes Agora tem uma curiosidade também Que a mãe da Aline Faz aniversário No mesmo dia da Clara Gente E tem essa conexão também A Clara veio de Minas pra cá E a Aline De cá pra Minas, né? Exatamente É tudo muito Muito Encaixadinho Eu tinha um cuidado Porque assim Eu me considero mineira, né? Vivo em Minas, né? Desde então E tinha esse cuidado De não Mas Clara Nunes Vão te associar demais E tal Eu falei, olha Ela é uma referência forte pra mim Tanto que quando eu gravo Meu primeiro disco Eu fui convidada Pra fazer um musical E eu recusei Na época Justamente pra tentar Mas eu acho que assim Existe uma diferença Entre homenagear Ter como referência E imitar Claro Sabe? Eu sou a Aline Cali Você é a Aline Cali Que canta a Clara Nunes Clara Nunes é Clara Nunes, né? É isso que eu acho muito interessante O seu trabalho Desculpa eu estar te interrompendo aqui Mas é que assim Eu reverencii você Porque você não tenta imitar a Clara De jeito nenhum, né? Você reverencia a Clara Exato Mas você é a Aline Cali Clara é única Ela é Eu acho que não tem ninguém Ninguém igual, né? Mas o público não aceita imitador Não tem igual A Clara não Aceita imitador Que é fazer uma homenagem Exato O público só aceita o original Mas a Aline faz uma homenagem Exato Ela faz uma homenagem O público original Aline, você agora acabou de lançar a Clara Viva Mas em 2015 você já tinha gravado a Clara Eu gravei porque a gente queria homenageá-la Se eu não me engano Era uma data emblemática Em 2015 2014, 2015 E eu fiz o conto de areia E chamei o Emicida E o Emicida Pôs o rap de areia Junto comigo Então eu acho que nesse lugar De, assim, de, sabe Recontextualizar Revisitar a obra de Clara Trazendo a minha essência Tanto que as pessoas falam Ah, mas no show você não usa nada Eu falo assim Eu uso as coisas que cabem a mim Não me cabe flor na cabeça Eu nunca usei Por que eu vou usar? Clara usava Clara usava ela Exatamente Até a imagem passando Entendeu ali Então são coisas minhas Em que eu me inspiro Em Clara, sim Mas com a minha identidade Exatamente Né, Tia Surica? Agora, como é que vai ser esse show? Porque hoje é dia de Cosme e Damião Gente, salve os homens da Bia Oi, beijada Com as bênçãos do Zerês Com as bênçãos do Zerês Você tem show hoje em Copacabana, me conta Tem show hoje no Tiago Vou sair daqui, inclusive, gente Boa sorte, sucesso Tia Surica abençoando Tia Surica Com a bênçãos de Tia Surica Não tem erro Eu vou sair daqui correndo E vou para o teatro Brigitte Blé Onde vou apresentar o Clara Viva Ali no Caliço Canta Clara Nunes Às 20 horas Ai, vai ser lindo Agora achei lindo Onde é o teatro Brigitte Blé É, em Copacabana Na rua Miguel Lemos Número 26 Seis, em Copacabana Adoro aí, ó Exatamente Exatamente Tia Surica Como é que foi o sonho? Teve um sonho aí Aliás, não foi bem um sonho Foi uma promessa Quando Clara morreu Que você fez um pedido para ela Como é que foi isso? Eu estava para gravar um disco Aí, como eu gravei Graças a Deus Então eu pedi a ela Se ela me ajudasse Que eu realizasse Gravar o meu CD Que eu ia ser muito grata Com essa música Lama Que ela gravou também Do Mauro Duarte E graças a Deus Tanto que todo Todo evento que eu faço Essa música Não pode sair do meu repertório Claro, Tia Surica É uma coisa Você cantando é lindo E outra coisa também Ela faleceu Eu lembro disso Não sei se você lembra disso A gente desfilava lá O Comunésio Nós fazíamos o desfile Depois do Carnaval Gente Por incrível que pareça Na concentração Para desfilar Ela passou pela escola Que doideira Eu disse Contei, Edu Contei Ela passou por dentro Aí eu olhei assim Ela disse Gente Olha a Clara Ela passou assim Dentro da escola E ela Ela todo ano Ela brigava com o amigo Que nós tínhamos Jorginho Parlemi Olha Ela infernizava O Jorginho Parlemi Mas por causa de que? Por causa dos carros Dos carros É porque tinha que ir Os carros ali abólicos O carro tinha que andar Para a escola A venda Ela xingava Filha disso Filha daquilo Olha o buraco Parlemi Claro Não é o buraco Claro Tem que dar o espaço Mas ela estava defendendo Né? Porque Nós vamos ser vaiados Daqui a pouco Aqui a bancada Sai vaiando assim Não é Aí passava Daqui a pouco ela ia Quando eu acabava Eu disse O Surica Não aguento mais O Tia Surica Ela foi O velório da Clara Foi na quadra Da Cortela Exatamente Como é que foi esse dia? Eu estava em casa Aí o Carlin Maracanã Que ele adorava ela Carlin Maracanã Então mandou o recado Me ajeitar lá A quadra Para receber o corpo E estava eu E falecido Tote Nós que vestimos Era que tinha Aquela secretaria Na frente Né? Veio a Globo A produção da Globo Para maquiar ela Lembra disso E eu que vesti Ela Eu e o Tote Era lá na quadra Mas foi uma coisa Que gente Uma comoção E a gente estava falando Da promessa Da Tia Surica E promessa É promessa De cantar a lama Então eu queria pedir agora Porque Clara Nunes É música, gente Eu quero te pedir Para cantar agora Lama A companhia do Vitor Do Luiz Pode ser, Tia Surica Você pode cantar Daqui mesmo Esse microfone Da bancada Você pode cantar Lama Só um pouquinho Uma palinha, por favor Salve, Clara Pelo curto tempo Que você subiu Nota-se aparentemente Que você subiu Mas o que eu soube A seu respeito Me entristeceu Houve do jeito Que pra subir Você desceu Você desceu Mas pelo curto tempo Que você subiu Nota-se aparentemente Que você subiu Mas o que eu soube A seu respeito Me entristeceu Houve do jeito Que pra subir Você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção Da vida Demite Ainda mais Quando a subida Tem um céu Como limite Por isso Não adianta Estar no mais alto O degrau da fama Com a moral Toda enterrada Na lama Por isso Não adianta Estar no mais alto O degrau da fama Com a moral Toda enterrada Na lama Na lama Estrela Não era estrela Era espira De uma verdade Essa é uma narrativa Na verdade Uma narrativa Que todos Na verdade Também De que todos Lançam mão A Clara Era muito popular É muito Ela não tinha Esse Glamour Esse estrelismo Ela tinha Uma predisposição A abraçar Todos Independentemente De classe social De etnia E aí Explica também Um pouco Do sucesso Claro Com certeza Porque Quando ela chamava De artista Ela dizia Eu sou operária Eu sou operária Da música Lá em Minas A gente faz A gente tem um bloco De carnaval Que é o Filhos da Clara Que vai completar Agora o seu Sexto Sétimo ano E é no bairro Renascença Onde ela viveu E trabalhou E então assim Sempre quando nós vamos É uma comoção Muito grande E as pessoas chegam Nossa O meu pai Conheceu Clara Clara levava biscoito Para a gente Nossa Clara fazia isso Todo mundo Sempre tem uma história Para contar De acolhimento Ou seja Não era realmente Uma Não tinha estrelismo Eu não a conhecia Em vida Mas os relatos Que me chegam Dela São sempre nesse lugar De afeto De carinho De respeito Isso é muito bonito Porque é de verdade A Clara era uma artista Completa de verdade É uma figura tão solar É uma coisa engraçada Que assim Todo mundo na verdade Abraçava a Clara Consumia a Clara Porque ela abraçava As pessoas também Eu acho que Ela não via de mão dupla A burguesia Que torcia meio que O nariz Para o samba Na década de 1970 Começou A construir samba A gente tem O Noitadas de Samba Do projeto esse Do Jorge Coutinho Tanto é que ela vendeu Com a quantidade De isco que ela vendeu Gente E abriu portas Para a Alcione Bete Carvalho A Alcione Ela destaca isso De uma forma Muito interessante Muito humilde Ela fala Se não fosse a Clara Nós já estaríamos aqui A Alcione sempre falou isso Exatamente Agora Wagner Eu queria saber uma coisa Como é que foi a vida De Clara Nunes Depois de conhecer Paulo César Pinheiro Eu acho que eles tiveram Uma vida muito De muita parceria Muita parceria De muita parceria E cumplicidade Havia uma paixão Eu acho que muito grande Entre os dois Que transcendia A questão Pessoal Sabe Pessoal física Sim Eu acho que era uma coisa Realmente que ia para um outro campo Para um campo Além Porque as pessoas me perguntam Muito o seguinte Também Cissa A Clara Ela era candomblessista Eu digo era A Clara Ela era umbandista Eu digo era A Clara era católica Eu digo era A Clara era cardecista Eu digo era A Clara era uma espiritualista Exatamente A Clara acreditava Nas forças da natureza A Clara acreditava Ela era uma força Ela era uma força Da natureza Ela acreditava Na força do bem E ela Infelizmente Uma das grandes frustrações Da vida dela Que era A maternidade Ela não pôde Ela não pôde Realizar Ô Wagner Você está falando Da relação Com o Paulo César Pinheiro E a Clara A Aline acabou de cantar Portela na Avenida E o segundo Consta e corrija Se eu estiver errada A Clara ficava muito frustrada Porque o Paulinho da Viola Tinha feito uma música Para Portela E ela não tinha nenhuma E aí ela pediu Para o Paulo César Pinheiro Fazer uma música E aí ele estava olhando Nossa Senhora Pediu para o Paulinho Ela tinha um oratório Na verdade Em casa E aí ela falou Para o Paulinho Assim Eu queria que você Fizesse uma música Para Portela Aí o Paulinho Me conta isso E falou Eu não vou fazer Não tem a menor condição De a gente fazer Absolutamente nada Depois de foi um rio Que passou a minha vida Isso é impossível Não me peça isso Não me peça Essa função Aí ela continuou insistindo Continuou insistindo Continuou insistindo E aí ele foi Ligou para o Mauro Duarte E ele me conta Que um belo dia Ele estava na sala Ele olhou para aquele oratório E ele viu Nossa Senhora Aparecida Ele viu Nossa Senhora Aparecida E ele falou As cores da bandeira Da Portela É o manto De Nossa Senhora Aparecida Ele olhou para a pomba Do Espírito Santo Ele falou A pomba do Espírito Santo É a águia da Portela Ih, é verdade Então Nós temos tudo Nós temos tudo Aqui é a Súrica Nós temos tudo Nós temos tudo E a Súrica conhece A sua história também E foi assim Que surgiu Um dos hinos Na verdade Da escola É A esquenta da escola Hoje Foi a primeira música Sagrada profana Que ele fez na vida E única E única Ele não fez mais Agora tem um detalhe De ela pedir música Né É nessa vez Que ela esteve lá Naquela roda de samba Dos compositores Que ela falou Que não ia e tal Ela chegou para mim E para o Roberto E falou assim Olha, ano que vem Vai ser o ano de Oxum Faça uma música Para mim Aí Nós fizemos O Senhoras das Candeias Senhoras das Candeias Que é maravilhoso Lindo, lindo, lindo Foi porque ela pediu também Você emplacou Na Portela Três samba de enredo Né Uma das minhas frustrações Era nunca ter vencido Um samba de enredo Né Mas emplacou Três samba de enredo Cara Já está de bom tamanho Quando chegou Em 2012 Coincidentemente O tema Era Feito uma reza Um ritual E a Clara Era O fio condutor O fio condutor Exatamente Aí é o Madureira Sobe o peloto Então agora Vamos para a música De novo Aline Você nos dá o prazer Pelo amor de Deus Feira de Mangáio Agora A gente vai Um break rapidinho Para o intervalo Ouvindo Mas antes A gente vai escutar Feira de Mangáio Um clássico De Sivuca E Glória Gadelha Que Clara Nunes Interpretou Ai Mas de tão lindamente Tão lindamente Gente E a Aline Também vai interpretar Lindamente Aqui no palco Doce e Censura Por favor Fumo de rola Reio de candalha Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de bilho Brauó e cocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pé de moleque E a lei tem canela Moleque Será quem deixa trabalhar O Zé saiu correndo Pra feira dos pássaros E foi passo Voando pra todo lugar Tinha uma ventinha No canto da rua Onde o Mangaiero Ia se animar Tomar uma picada Falando assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma ventinha No canto da rua Onde o Mangaiero Ia se animar Tomar uma picada Falando assado E olhar pra Maria do Juá Cabraço de cavalo E rabichola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Farinha, rapadura E graviola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pabio de candeeiro Panela de bar Menina, vamos embora Tenho que voltar Já acharam meu roçado Quem vem o de cá Galpar, gata de arraso Não quer me levar Porque tem um sofoné No canto da rua Fazendo um floreiro Pra gente dançar Tem o Zé fa de porcina Fazendo renda E o ombro do pole Sem parar Mas é que tem o sofoné No canto da rua Fazendo um floreiro Pra gente dançar Tem o Zé fa de porcina Fazendo renda E o ombro do pole Sem parar Fumo de rola Reio de cangaia Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de milho Brão aí Cocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pabio de candeeiro Panela de barro Menina, vamos embora Tenho que voltar Já acharam meu roçado Quem nem borde caga O parque A fadinha raça Não quer me levar Porque tem um sofoné No canto da rua Fazendo um floreiro Pra gente dançar Tem o Zé fa de porcina Fazendo renda E o ombro do pole Sem parar Mas é que tem o sofoné No canto da rua Fazendo floreiro Pra gente dançar Tem o Zé fa de porcina Fazendo renda E o ombro do pole Sem parar O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O pescador não tem medo É segredo Se volta ou se fica No fundo do mar Alvera morena bonita Samba não se explica Que não vai pescar É sereia A lua brilhava A lua brilhava vaidosa E disse orgulhosa E crosa com que Deus lhe deu Ao ver a lua brilhava Ao ver a morena sambando Foi se acabunhando Então adormeceu E o sol apareceu O mar serenou Quando ela pisou Areia Areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Areia Quem samba na beira do mar É sereia 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 Dona da areia Coroa de ouro Sereia 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 Dona da areia Coroa de ouro Sereia Simbora Mamãe mandou Que eu fosse Na beira da praia Rezar Mamãe mandou Que eu fosse Na beira da praia Rezar Mamãe mandou E eu faço Que mamãe manda Mamãe mandou E eu faço Que mamãe manda Mamãe mandou Que eu fosse Na beira da praia Rezar Mamãe mandou Que eu fosse Na beira da praia Rezar Mamãe mandou E eu faço Que mamãe manda Mamãe mandou E eu faço Que mamãe manda A rezeboa na beira do mar Mamãe mandou e eu faço que mamãe manda Mamãe mandou e eu faço que mamãe manda A coroa é de areia, mas é de areia de ouro A coroa é de areia, mas é de areia de ouro Pedra de ouro, sereia, coroa de areia, sereia do mar Pedra de ouro, de areia, de ouro, coroa, sereia do mar Sereia, sereia, dona da areia, coroa de areia, sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia E aí, maravilhosa, maravilhosa Bom, vem pra cá, Aline, gente Chegamos ao último bloco do nosso sexto Em homenagem a essa diva, essa deusa Clara Nunes E tem tanto pra falar ainda sobre essa cantora incrível Maravilhosa Wagner, eu quero saber do seu livro que tá aqui Maravilhoso Deixa eu mostrar Clara Nunes, Guerreira da Utopia Olha aqui qual é a editora agir, né? Editora agir, né, Wagner? Isso Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, Wagner? Esse livro surgiu a partir do momento em que eu me deparo Com uma fita em VHS Numa feira na Praça 15 Foi assim Jura? É Simples assim Eu sou um colecionador de quinquilharia Adoro Então eu fui nessa feira E chegando lá Vi um rapaz com uma mesa Com várias Fitas cassetes Fitas cassetes Eu peguei exatamente uma fita Onde lá estava assim descrito Astros e estrelas da MPB Comprei Eu tenho um videocassete Cheguei em casa Pesadeus no videocassete Ainda tenho um videocassete Caridade Cheguei em casa Isso Em 2007 17 anos Botei aquela fita E a primeira imagem Na verdade Que veio Foi um especial Da Clara Nunes Da TV Brasil Eu não acredito Então nós que inspiramos o seu livro E aí Eu olhando aquilo Tudo aquilo Especial incrível Eu falei Mas quem é essa mulher Por trás das roupas brancas E aí eu volto A história de sempre Que inspira tanta gente Que é reverenciada Por tantas pessoas E sobre as quais nós Sobre as Rujas histórias A gente não conhece Quem é essa mulher Por que que ela não tem Uma história Clara Literalmente Clara Uma história Enfim Condensada No trabalho Uma história condensada Num trabalho E eu partia assim Para uma empreitada Mas eu no fundo No fundo Inicialmente Eu não pensava Em fazer um livro Eu pensava apenas Em fazer uma pesquisa Entendi Apenas Você pesquisou Para caramba Você entrevistou Mais de 300 pessoas Foram 4 anos Desde 2003 Até 2007 Quando o livro foi lançado Eu entrevistei Mais de 300 pessoas Decupou 400 horas De entrevista Decupou 400 horas De entrevista Eu falei com todas as pessoas Que você possa imaginar Que conviveram com ela Chico, Alcione, João Bosco O próprio Jadir Ambrosa Estava vivo na época Eu e você Toninho Toninho Adeuson Adeuson Paulo Cesar Pinheiro E tem uma coisa Que eu não posso deixar De destacar O Paulo nunca 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 me pediu Para ler Uma linha Desse livro Eu simplesmente Pedi a ele Que lesse Ele falou Você tem certeza Eu falei Eu quero que você leia Ou seja Uma biografia Que não é A chapa branca Não é uma biografia Autorizada E entreguei Para ele Os originais Ele voltou Para mim E disse assim Tem coisas desse livro Das quais eu não gosto Mas eu fui um homem Que lutou contra a censura Eu não vou censurar Sua obra Você pode lançar Ah legal Muito legal Então eu tenho Uma gratidão imensa Pelo Paulo Porque ele é um Eu acho que não só Um dos maiores Compositores desse país Com certeza Mas um personagem Assim Muito ciente Do seu ofício Como compositor Com certeza Então esse trabalho É um trabalho Que eu dedico a ele Claro e a todos Todos os fãs Mas eu Eu sempre que eu posso Eu destaco A importância do Paulo No processo de construção Desse trabalho Sem ele Claro E sem todos vocês Adeuzon Surica Toninho Nada seria possível Mas ele Por ser o Detentor Dos direitos autorais Universal Ele liberou Sem muito questionar E com essa frase Brilhante Não vou censurar Não vou censurar Exatamente Um democrata Total É mas como deve ser Como se deve ser Agora o Wagner A gente está encerrando O nosso bloco aqui Nosso programa Nossa homenagem Queria ficar aqui horas Falando de Clara Nunes Escutando Adeuzon Mas acontece que é o seguinte Eu queria saber Em relação a essa história A história da morte dela Porque surgiram tantas histórias A gente sabe Que foi um choque anafilático Devido a uma consequência De uma cirurgia de varizes Mas tantas histórias Foram inventadas Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre isso Para a gente desmistificar Por favor A Clara saiu A Clara saiu na verdade Para fazer uma intervenção Cirúrgica simples Simples E ela falou Inclusive o Paulo César Pinheiro Perguntou Você quer que eu vá com você A clínica Ela falou não Porque daqui a pouco Eu estou aí E foi Quando chegou lá Ela disse que não queria Tomar a anestesia Pedidural Que ela queria A anestesia geral Os médicos atenderam A Clara Ela teve um choque anafilático Então tem muitas versões Que a gente precisa também Assim desmistificar A versão de que ela teria Ido fazer uma inserminação artificial É absurda Porque em 79 Por conta de 3 abortos espontâneos A Clara teve que fazer Uma esterectomia total Então Nem poderia fazer E era público isso Ela falava E era público Exatamente Ela não pôde ser mãe Que era Como eu destaquei O grande desejo dela Há uma outra versão De que a Clara Teria entrado Sob Efeito de drogas O choque anafilático Na verdade Foi em função De uma reação alérgica A um componente Do anestésico E aí uma coisa Que também Precisa ficar claro Porque as pessoas Falam assim Foi erro médico Na pesquisa Que eu fiz Eu sou jornalista Né Cissa Então assim Eu fiz um livro Que eu considero Uma biografia reportagem Eu fui apurar E eu pedi a um médico Você teve acesso ao laudo Eu fui ao médico Que a operou E pedi a ele Que ele desarquivasse A sindicância aberta Pelo Conselho Regional De Medicina Do Estado do Rio de Janeiro E ele nunca tinha dado E ele nunca Tinha autorizado Ninguém a fazê-lo Oitocentas e tantas páginas Cinco volumes Um calhamaço de papel Então eu Tive acesso a esse documento Esse documento Está comigo até hoje Ele mandou desarquivar Ele foi comigo Até o Conselho Regional De Medicina Eu desarquivei Eu li tudo E lá Em nenhum momento Diz que houve erro médico Né Então eu me pauto Por documento comprobatório Então É Eu acho que a gente Tem que ter Essa clareza E essa seriedade E comprometimento Com o leitor Você tem toda razão Né Agora tem uma aceitação Imensa do público Né Dos fãs da Clara O seu livro Né Tem Dos familiares Né Esse livro vendeu Por incrível que pareça Eu não acreditava Né Porque a gente Quando faz um trabalho A gente acha que Alguma coisa acontecerá Mas a gente nunca pensa É Em vendas Ainda mais livro biográfico De uma estrela Do samba Vendeu 25 mil exemplares Olha que maravilha A gente está Referente A gente está Encerrando o programa Agora eu queria que eu ouvi De cada um de vocês Começando aqui com o Toninho Um depoimento sobre a Clara Como é que a Clara A importância da Clara Para a nossa música Por favor, Toninho A Clara expressa A brasilidade Da nossa música Exato E você ajudou muito Toninho Muito, muito obrigada Viu, meu amor Obrigada Sua presença aqui Foi maravilhosa Wagner, qual é o legado Da Clara Para a nossa cultura Para a nossa música Eu acho que O maior legado É um legado de união De união, né Quando as pessoas Me perguntam assim Qual é o trabalho Que mais reflete Com o qual Você mais se identifica Eu digo O canto das três raças Exatamente Eu acho que Quando uma mulher Se propõe A dizer Que índio, branco e preto Que entre índio, branco e preto Não há diferença Que todos somos iguais Independentemente Da nossa etnia Eu acho que Isso aí Para mim Já simboliza Quem era esse personagem Exatamente Aline Vamos fazer uma fantasia aqui Vamos pedir que Agora você encontrou A Clara O que você diria Para ela A sua benção Isso Aê, garota A gente pede a benção Aos mais velhos E dizer para ela Meu muito obrigado Porque ela é de verdade Porque quando um artista É de verdade Ele se torna atemporal É Porque ele passa a verdade dele Para todas as gerações E eu tenho muita gratidão Por ela ter existido E continuar viva Daí o nome do meu disco Clara Viva Clara Viva E você está trazendo isso para a gente Então você pode, por favor Se encaminhar já lá Que você vai encerrar o nosso programa Sim Tia Surica Qual a maior saudade da Clara Me conta Olha Ela para mim Ela não está morta Ela vive no meu coração Ai Tia Surica Eu te adoro Sabia Ela vive Você é maravilhosa Ela continua viva Adeus Se você pudesse resumir Clara Nunes Em uma palavra Leopoldo Sedar Sengor Presidente do Senegal Poeta da Negritude Tem um verso Diz assim Nos chamam Dos homens do café Do algodão E das selvas Nos chamam De os homens da morte Mas nós somos Os homens da dança Que revigoram Seus pés Ferindo o ru de chão A Clara É que na carreira dela Sintetizou tudo isso Exatamente É a única cantora Que toda a carreira É baseada nisso aí Ela é o símbolo De tudo isso Te agradeço Adeusão Muito obrigada Muito obrigada De nada Uma frase Que eu gosto muito Do Hermínio Belo de Carvalho Quando perguntavam pra ele Que ele tinha descoberto Clementina de Jesus Ele disse Eu não descobri ninguém Eu só tinha o ouvido atento Então eu acho Que ninguém descobriu Clara Ela sempre foi essa estrela Atemporal Exato E ela seria o que ela é Independente de qualquer pessoa Linda Fabi Eu quero agradecer A todos vocês Toninho Muito obrigada Muito obrigada Pela sua presença É uma honra Vagre Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Tia Surica Eu te amo Viu Eu também Eu tô Quem não Muito obrigada Adeusão Muito obrigada Pela presença Com tantas informações Importantes Com tanta vivência Minha Fabi Muito obrigada Salve Bento Não tô nem conseguindo Fazer assim mais Salve Bento Não Gente queridos Clara Nunes Dizer que o canto dela É o que ela tinha pra dar O canto A cantiga O sorriso E o riso Tudo ficou E Clara fez o Brasil maior Com a sua música Com o seu talento E carisma Clara Clariou Salve Guerreira Bom final de semana Pra vocês Meus amores Muita luz E Aline O palco do Censura É seu Salve Clara Nunes Salve E dá tempo hein gente Corre lá no teatro Brigitte Blair Pra ver Clara viva Simbora Um, dois, três, quatro Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá acampou Negro entuou Um canto de revolta pelos aros No quilombo dos palmares onde se refugiou Para a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Muita de dor Oh 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 Tudo trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como solucar de novo Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mas ninguém ouviu Quem ouviu Um solucar de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos Palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Tá de dor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh